Pronto Aí tá só piscando Ah, porque já tá gravando, tá? Tá Tá gravando Pronto, aqui É a frente do chalé, número 8 A noite do sábado Um churrasquinho de leve Todo mundo aqui, ó Tchauzinho aí Muito bom Aqui, ó, maravilha Aqui o pessoal já tá começando a dançar Porque tá muito bom Alice de Clei Acabou de chegar com as carnes pro churrasco O fogo já tá aceso Aê, ó Churrasqueiro aqui Só muita carne Isso aqui tudo é no Rubi Recreativo Grangeiro Aqui ao redor Ali são os outros apartamentos São 12 chalés por aqui Aqui, tudo muito lindo Que é a noite do sábado Já estamos todos cansados Passamos o dia No parque Arajaras E agora é só de uísque Churrasquinho Ó o forró Ó, ó o jeito do menino O menino já tá assim Ó, o menininho ali Ó, o menino Aê Aqui, esse de Clei Nunes aqui Então ali, ó No amendoim No uísque Né Silene ali Cabezinha Olha aí, aqui